Não, 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 já cheguei aqui no Hospital Boldrini pra conhecer as instalações e conversar, brincar com as crianças. Hum, que gostoso, que gostoso. Hum, Hospital Boldrini aqui em Campinas. Epa! Lá na Sossegolândia também tem um monte de palhacinhos pequenininhos que também precisam de ajuda e que estão fazendo tratamento, sabia? Todos os dias os palhaços lá vão no hospital onde eles estão fazendo tratamento e passam um tempo se divertindo e brincando com eles. Esses palhacinhos sorriam todo dia, eles levantam, olham no espelho e começam a rir. Por quê? Porque eles são fortes, eles acreditam que eles podem conquistar tudo o que eles quiserem. E vocês podem também. Se vocês acreditarem que vocês podem, vocês também vão conseguir tudo o que vocês querem pra vida de vocês, tá bom? E eu desejo tudo de melhor pra vida de vocês. Quem que é sossego? Quer que eu faça alguma coisa que apareça? Faz uma coisa aparecer. Eu quero que uma coisa apareça. Sossego pra vida de todo mundo! Fernando, quantos anos? Três. Três? Três? E o que você vai ser quando você tiver quatro? Quatro. Quatro anos? Quatro anos. Ah, tá muito longe, né? Um beijo. Um beijo grande. Um beijo. Eu te amo. Eu te amo.